Quando o misterioso eclipse ameaça destruir a cidade de Moth Lake Seis adolescentes se tornam a esperança de evitar essa catástrofe No jogo Moth Lake Moth Lake Noite antes do eclipse Casa Yokel Parte rural de Moth Lake Vai embora Me deixa em paz Socorro Só foi um pesadelo Não quero sair da cama Mas eu preciso muito fazer xixi Sério mesmo? Depois desse pesadelo cabuloso Você ainda precisa fazer xixi? Eu já teria molhado a roupa de cama inteira Será que o tinhoso ainda tá no armário? Ah não Tem um cachorro dentro do armário mesmo Billy, para de latir Papai acha que eu te larguei na floresta E ele não deve saber que você tá aqui dentro O moleque chuchou um cachorro dentro do armário Ô menino, você é muito doido, hein? Mas enfim, tamo no meio da madrugada Precisa andar aquela mijadola Vamos lá pra fora Faz só uma péssima ideia Alô? Tinhoso? Você ainda tá aqui? Tem que puxar meu pé? Será que essa porta aqui é o quarto dos meus pais? Mãe? Pai? Vocês tão me ouvindo? Eles não me respondem Melhor eu parar de fazer barulho Ou eu vou apanhar de novo Coitado moleque Já levou uma chinelada na bunda Tô gostando que eu tô passando bem aqui na frente do espelho E não dá pra ver reflexo nem do moleque Nem do cachorro Ou seja, essa criança é um vampiro Provavelmente essa porta aqui É o banheiro, não é? Ah, é isso mesmo O que foi, Billy? Você viu alguma coisa? Ah, não Não vai me falar que não era um pesadelo E o Tinhoso vai aparecer nessa janela aqui Olha pro pobre coitado do cachorro Ele tá todo encurvado Tem alguma coisa de ruim aqui dentro, hein? Aposto que tá dentro dessa banheira Pensando bem, pode ser até o pato que tá amaldiçoado Sei lá, o pato tá com o Tinhoso E eu nem sei mais o que eu tô falando Vamos fazer xixi Então simbora Ir pra privada Só dar uma mijadola Pelo amor de Deus, voltar pra cama Olha lá, olha lá, olha o que eu falei Billy, você viu isso? Billy, para! Ah, não, Billy Não me diz se vai fugir de casa agora Não faz isso não, Billy Billy fugiu de casa Billy, cadê você? Ah, rapaziada É impressão minha Ou aquele pedação de madeira de 5 metros de altura? Tá dentro daquele cômodo ali Mas não era só pra ser um pesadelo, caramba? Aí eu tenho a opção de ir pra cozinha Provavelmente é esse cômodo aqui atrás Onde tá o Zé Araucária do inferno Ou eu posso só seguir o Billy Ah, quer saber? Eu não vou ter medo desse pedaço de madeira não Só arrumar uma caixa de fósforos Eu boto esse Tinhoso pra chorar no banho Cidanefi, vamos pra cozinha Sei, moleque Ah, ele vai sumir Olha, o covardão sumiu Ficou com medo do pai, né? Tá, tamo na cozinha Tem uma carta nessa estante A C de Sr. Iokio Estamos muito contentos em saber que seu filho adotivo foi escolhido pela sua marca Iremos buscá-lo pela manhã Atenciosamente Clifford Larvai Larvai? Larvai aonde? Hahaha Vamos voltar pro jogo Marca? Que marca é essa? O que ele tá falando? Uma tatuagem? Eu odeio tatuagem Billy? Onde é que você tá, seu lazarento? Volta aqui, cachorro Aí ele, ó, correndo Para de correr, Billy Aí o Billy Ele fugiu Ah, jura, gente? Esse moleque é um Sherlock Holmes Pior que eu vi ele passando por essa janela aqui Então ele realmente tá do lado de fora Ou seja Vamos lá, vamos nós perambular no meio da madrugada Tem uma caixa bem aqui Parece que a gente pode empurrar ela, tá vendo? Ah, já entendi porquê Vamos trazer a caixa até aqui Porque tem uma chave bem aqui em cima Vamos subir Vamos pegar a chave Pegamos a chave Agora, provavelmente, a gente consegue abrir a porta de saída da casa Que é uma péssima ideia Pronto, abrimos a porta Onde diabo você foi, Billy? Eu deveria sair de casa no escuro Mas eu tenho que achar o Billy Ah, velho, olha o naipe do lugar que a gente tá Nós estamos no meio do matagal Numa pedúmbra do caramba Porque já é de madrugada E tem névoa passando pra tudo quanto é lado Eu tô me sentindo em Silent Hill versão caipira Ô, meu cachorrinho Pra que você foi fugir a essa hora da madrugada? Cês tão vendo o que eu tô vendo? Cês tão vendo quem tá ali atrás da casa? Com os olhos vermelhos do inferno Encarando igual um assassino Nós tamo, ó Ô, moleque Cê tem literalmente o tinhoso Tim perseguindo Só volta pra casa e dorme na cama Que pelo menos lá é quentinho Cachorro sabe se virar, fi Você não quer falar de cachorro do mato, não? Tá bom, vamos atrás do Billy Nosso cachorrinho amado E seja o que Deus quiser Ah, mas que beleza Agora a gente tá num milharal Se você já viu filmes de terror o suficiente Cê sabe muito bem que milharal nunca é um bom sinal Nossa Olha pro naipe desse espantalho Peraí Impressão minha Ou espantalho Parece muito esse tinhoso de madeira Que tá perseguindo a gente Eu detesto espantalhos Ah não, ah não, ah não O que que tá vindo agora? O espantalho ganhou vida? Olha lá, mano, é igualzinho espantalho Ô, moleque, eu falei pra você não sair de casa Tá procurando a gente, tá procurando a gente Foi embora Boa A gente conseguiu se esconder atrás desse bloco de feno Aí ele não viu esse pigmeu de 1,40m de altura E ele... Cê tá aí, cachorro? Aparece, pelo amor de Deus O poço é muito fundo Não dá pra pular Ah, é verdade, galera Tem um buracão enorme aqui Será que eu consigo empurrar esse pedação de madeira? Ah não, eu empurro o bloco de feno Aí a madeira cai E eu consigo atravessar Boa E a situação só piora O moleque encontrou um boneco muito do esquisito No meio do matagal E se você já viu filme de terror o suficiente Cê já sabe onde é que eu quero chegar, né? O brinquedo favorito do Billy Ah não, ah não O que que foi agora? É o bicho, não é? Eu vou me esconder nessa tora de madeira aqui, filho Ah, ele tá aí, ó Tem ninguém aqui não Vai pedir pão em outra casa Aê, vai embora, vai embora Isso, muito obrigado Consegui ouvir alguém respirando dentro desse tronco? Billy? É você que tá aí dentro? Aí eu tenho a opção de entrar no tronco? Ok Essa frase saiu muito estranha Cê para de rir, moleque Não tem graça não Ou eu posso ignorar esse tronco Deixar quieto e seguir viagem Mas como eu sou um gansíssimo trouxa Eu vou entrar no tronco Para de rir Vou me lascar, não vou? Não é o Billy que tá aí dentro Ah, eu vou morrer Eu sabia que eu ia morrer Oi, ainda tomei game over na fuça Tá bom, eu vou ignorar o tronco Eu não vou entrar no tronco Para de rir Eita, tá lotado de mariposas É que nem eu falei Eu tô num matagal do caramba também Aqui tem uns blocos de feno A gente pode empurrar eles? Tá, pode Ah, já sei Provavelmente a gente tem que tirar esses blocos de feno do caminho Vai revelar alguma coisa, né? Vamos puxar aqui Boa! Revelou a saída de esgoto nojenta Oh, Billy Você nem pensa em entrar nesse cano O moleque entrou no cano E olha, tá lotado de rato Que nojo Eu ia postar quanto Eu sabia Eu sabia Essa araucária do inferno Tá em todos os lugares O bicho é onipresente Agora cê engatinha rapa, moleque Cê rala esse joelho no concreto Mas cê vai logo Já tô vendo aqui, ó As mãozinhas da araucária Olha, olha, olha Doida pra ele pegar Aí, lá vem o tinhoso Corre, moleque Pelo amor de Deus Corte Sai daí Vai, 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 vai Sai Graças a Deus Ainda tá perseguindo a gente? Ainda tá tocando essa música Faça daqui Tem ninguém aqui não Nossa, essa foi muito bom O que eu tô fazendo aqui fora? Sozinho À noite Billy, cadê você? Eu tô com medo Bom, pelo menos Agora a gente tem um mamute de trator Ô, meu irmão Larga de ser abobado, fi Sobe em cima desse trator E passa por cima Daquela araucária do inferno Eu vou transformar Aquele corpinho de madeira Em pó de serragem Peraí É impressão minha Ou em cima do trator Tem um balde? Tá, mas claramente Esse moleque não consegue Pegar o balde Então vamos fazer o seguinte Vamos vir pra cá Ah, o que que foi agora? O que que foi agora? Esse bicho não dá sossego não Ô, madeirinha chata, viu? Ó, amigão Vai preencher a carteira de trabalho Vai bater um reboco na laje Pra encher o raio da pastinha Da pobre criança Tá, aqui a gente tem um poço Billy, você caiu aí no poço? Não, 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 não Não me diz Que esse moleque Vai tentar descer esse poço Que ele acha Que o cachorro Tá aqui embaixo Ô, moleque Você é muito burro mesmo, viu? Ó, aqui do lado A gente tem uma pedra Dá pra pegar? Ah, deu Ah, eu já sei O que eu tenho que fazer, rapaziada Tá vendo que esse poço Tá faltando um balde? Onde a gente tem um balde Em cima do trator Ah, mentira O bicho tá vindo de novo Ô, ô, mas que bicho chato, mano Não é possível não dar sossego Vai arrumar um emprego, amigão Essa sua vida de à toa Tá perturbando todo mundo Isso, vai embora, vai Chato Vamos vir aqui Abrir nosso inventário A gente pega a pedra E taca no balde E aí o balde cai Agora a gente pega o balde Vocês querem apostar quanto? Que eu vou pro cenário do poço E o chato vai aparecer de novo Ó lá, ó, ó, ó Lá vem ele Aqui eu falei Nossa, sim Mas que jacutinga de lazarenta Mano, por que que eu falei jacutinga? Jacutinga é um pássaro Nem sei mais o que eu tô falando Tá safe agora Vamos vir aqui no poço Vamos chuchar o balde Agora eu vou pular no balde Billy, você tá aí? Talvez não esteja Ah, não Ah, a musiquinha de novo Ah, a musiquinha de novo Pula no poço Pula no poço Eu morri? Não Apareceu o boneco Nossa, mas que boneco agradável, viu? Meu sonho é ter um desse na infância Montflake High School Nove horas para o eclipse Uma comissão de anciões selecionava os recém-nascidos E se eles fossem fracos ou deformados Eles eram levados para o monte Taiguetos E lançados no penhasco para morrer Como um ritual propiciatório para manter a alta linhagem do povo espartano E aí, cara? Você tá com a cara mó desanimada O que aconteceu? Ah, cara, nada não Só tava pensando nos meus hamsters Eles morreram ontem à noite Tentando escapar da jaulinha Sério? Minha tartaruga também tentou escapar Por sorte, eu encontrei ela na rua O caminho pra escola mesmo Ainda bem que ela era lentona e não foi longe Senão seria mó trampo achar ela Animais fugindo? Que bagulho estranho Eu acho que também perceberam o quão zoado o Moth Lake é E isso no seu braço, cara? Tatuagem da hora Vagabundão? É isso que tá escrito? É um lance meu Você não ia entender Entendi Coisa de mané Eita, garelas aí do fundo Fischer, pode me responder sobre o que eu estava explicando agora Agora ou já está preparado pra ficar de recuperação? Ahn Calada Deixa o Fischer responder É sério que eu preciso responder Se o assunto que o professor tava falando Era sobre Grécia Antiga ou Roma Antiga? Pô, aí você me lascou Bom, se eu me lembro bem O professor desses alunos tava falando sobre Esparta E Esparta é Grécia Antiga, né? Grécia Antiga Mais precisamente sobre os espartanos Faziam coisas idiotas com as crianças Olha a educação Senão eu vou te expulsar da sala, hein? Pô, mas realmente era uma coisa idiota, professor Com licença, professor Crisales Eu posso ir ao banheiro? Tá, pode ir Você já tá todo enrascado na minha matéria mesmo? Ok Então agora a gente tá controlando outro personagem O Cameron parecia ser uma criança bem novinha Enquanto o Toby já parece ser um adolescente Porque ele tá no ensino médio Uma pergunta que fica é O que que aconteceu com o Cameron? Ele caiu no poço A gente não viu ele depois Será que essa porta aqui é o banheiro? Ah não, é a porta trancada Pra você que não sabe Moth Lake, que é o nome do jogo Significa Lago das Mariposas em português E agora eu já sei por que que tem esse nome Essa porta aqui Parece ser da enfermaria Ah, eu posso entrar nela se eu quiser Tem um armário Tem uns remédios aqui dentro Olha, eu peguei os comprimidos Moleque, você pode fazer isso não, tá doido? Eu peguei uma bebida energética Vamos continuar andando Pra caçar esse banheiro Tô apertadão Ah, tem umas escadas que eu posso subir e descer Tem uma cantina aqui em cima Tá lotada de energético, o que é bom Será que eu tenho que vir nessa porta aqui? Toby Hã? Que estranho Esse é a voz do Fred Toby, venha comigo Ô bundão Tá se achando engraçadão agora? É, é você mesmo, né Fred? Venha Toby Que que é isso? Ah não, ah não, ah não Que porcaria é essa? Tem sangue escorrendo pela porta inteira Ou destruíram um carregamento inteiro de ketchup aí dentro Só uma sala vazia Também o que eu esperava encontrar? Ué, sei lá, um sangue pra todo lado? Ah não, ah não, ah não Ah meu Deus Primeiro era o monstro aralcaria Agora a gente tem também o monstro mariposa Um bicho mais esquisito que o outro, viu? Alô? Fred? Ah, o Fred é o cadeirante Fred? Como isso é possível? Você? Nossa senhora Eu morri Ih, ahahahah Mano, que que é isso? Esse moleque Esse moleque era pra estar morto? O que aconteceu aqui, bicho? Quem é Fred? Por nada Apareceu um moleque na cadeira de rodas Com um olho ensanguentado Será que esse moleque morreu? Tá, enfim Finalmente cheguei no banheiro Vamos entrar Cuidado, se eu corri de volta pra casa Oh, o moleque tá lavando a cara Ele tá desesperado Legal Agora eu tô treinando alucinações também O último que teve alucinação aqui no canal Não vem coisa boa disso O que que é isso aqui? Parece três martelos Tá, eu tô desmontando essa parada Pra quê? Isso aqui é sangue? Tá, eu tirei uma madeira Tirei outra Tirei Eu empurro essa bolinha E ela vai cair no buraco É isso? O que que é isso? Eu não tô entendendo nada Tá, abri, abri É o moleque cadeirante de novo? Tem dias que a ansiedade toma conta de mim É difícil explicar o que que eu sinto Pesadeus emerge do meu subconsciente Me aprisionam Saudades do Fred E aí? Tá chocado com o que que tá havendo na lixeira? Ué? Eu não tava no banheiro masculino? Por que que tem três mulheres aqui dentro? Ei, garotas Olha o Ferreiro Rocher nos espiando ali Eu não tô espiando nada Eu só queria dizer oi pra Alba Deixa ele em paz, Cora E por favor Para de caçoar das aparências das pessoas Oi, Tobi O que vocês estão fazendo aqui no banheiro masculino? Poderíamos te perguntar a mesma coisa Hã? A professora Pupa fica invadindo direto o banheiro feminino Pra ver se a gente tá fumando escondido Pois é, ninguém enche o nosso saco aqui Bom, ninguém além de você, garoto Sabe, Alba Tu merece alguém muito melhor do que o babaca do Cory O que que você quer dizer com alguém muito melhor? Hã? Você? Precisamos mesmo ficar aguentando esse incel aqui? Você não deveria ficar fumando Pode fazer mal pro seu bebê Bebê? Tem adolescente grávida? É, o deformar tem razão Aposto que a mãe vivia fumando quando tava grávida E olha o que que surgiu dela Ah, apareceu o Cory, o namorado da lourinha Olha, olha o Fischer aí, gente O maior torosso desse banheiro Basicamente um cagalhão Você tá tentando roubar minha mina, esquisitão A boca que ele mais teria a chance de beijar na vida Seria do vaso sanitário Que engraçado O cheirinho desse seu bafo, Noel Acho que foi você que andou dando uns pega no vaso Caraca Nossa, um tobe é cabuloso, hein Provavelmente ele vai apanhar por causa disso Meus punhos tão coçando, cara Hoje eu ainda não espanquei ninguém, você acredita? O coceiro pode ser sarna E você não consulta um dermatologista? Não, Toby, você vai apanhar, Toby Onde que você acha que você tá indo? Peguem ele Por favor, Cory, me solta, cara Fica de boa, mano Eu só vou te acertar na focinha uma única vez Se for cuspindo, você já acertou umas 200 vezes Aqui, Cory, eu tô bem aqui Eu e você bateremos um papinho de homem mais tarde, ô Ferreiro Rocher Vai se ferrar, Cory Olha só, tá todo cheio de coragem, hein Não se lembra do que aconteceu da última vez com você? Enchei a cara dele de porrada, Cory Sei lá, meter a mão nesse cara cheio de pereba vai ser osso Mas eu lavo a minha mão depois Minha sua mãe vai te reconhecer depois que eu acabar com a sua raça Agora eu posso reagir ao Cory ou ignorar ele Irmão, eu não vou baixar a cabeça pra valentão, não Eu vou reagir Contanto que a sua mãe me reconheça Eu tô de boa Não, falou da mãe Falou da mãe, o bagulho vai ficar tenso agora Que engraçadão, cara Vamos ver se vai conseguir falar de novo Sem os dentes Simbora se divertir, então Ó, lascou, lascou O cara tá vindo pra cima de mim O que eu faço? Tô a caixa aqui, hein O que eu faço? Nossa O que aconteceu aqui? Você tá morto, pereba Você me ouviu? Eu vou te matar Tá, vamos recapitular tudo que acabou de acontecer O Toby é um estudante do ensino médio Que infelizmente sofre com um sério problema de espinha na cara E pelo jeito que as garotas trataram ele Ele parece estar longe de ser o garoto popular da escola E ele parece ter um crush na Alba Que é a garota loura desse trio E pelo menos ela trata o Toby com respeito Só que tem um pequeno problema Ela namora o Corey Que é nada mais nada menos que o valentão da escola Ou seja, esse moleque tem tudo pra acabar apanhando Casa do Murray Oito horas para o eclipse Olha que da hora Tem uma casa na árvore aqui, ó E tem um jornal aqui na caixa de correio Posso roubar? Ah não, eu peguei uma pedra Ei gente, alguém em casa? Murray, você tá aí? Não, parece que eles não estão aqui Peraí, ele não tá na casa na árvore? Ou ele não tá na casa normal dele? Peraí, eu peguei uma pedra, não peguei? E se eu tacar a pedra em algum lugar dessa árvore? No, deu certo, ele tacou a pedra E apareceu dois caras no meio da árvore Ô Toby, o que você tá fazendo aqui, cara? Tem aula hoje não? É, você é o CDF da gente Não pode cair vagabundando Fui pra escola, mas eu tive alguns problemas com aqueles idiotas O melhor eu ter saído fora Teria matado eles mordendo as jugulares de cada um Tô ligado Você realmente é a imagem de uma onça braba Eita Toby, é você? Eu achei que eu estivesse falando com o Chuck Norris Engraçadão Tá bom, agora joga essa escada pra eu poder subir Não tão rápido, campeão Fica aí embaixo e reflita sobre as bobeiras que você fez Beleza, então Eu vou pra casa Ih, rebeldão, Toby, hein? Parada aí, Zé Manés Não taque essas mamonas em você Anda, sobe logo Quais as novidades lá na escola, cara? Já tá todo mundo se cagando de medo por causa do eclipse? Hã? Como se fosse algo demais Toda essa euforia só comprova o quão lixo é a nossa cidade Totalmente sem graça Apesar que alguma coisa aconteceu ontem à noite Disseram que todos os animais estavam fugindo da cidade Conversamos sobre isso na aula Aí vindo pra cá, eu vi uma pá de pôsteres de cachorros perdidos Alguma coisa tá acontecendo Teve um filme de terror que começou assim Depois todo mundo virou zumbi Aparentemente não só animais apareceram Se liga Uma família de caipiras disse que seu filho desapareceu no meio da noite Peraí, será que eles tão falando do Cameron? Ele mesmo, galera É um moleque que a gente tava controlando agora há pouco e caiu no poço Sabia que você não tava apenas lendo os quadrinhos Olha aí Zumbis já assumiram como uma criança Vamos construir um atirador de batatas e meter arame farfado ao redor da casa da árvore O menino já catatudo vivia fora da cidade Talvez ele foi devorado por algum animal Ou talvez foi chupacabra que o Toby viu quando era criança Ainda com essa história, cara Eu tinha 8 anos Até o Scraper falava besteira nessa idade Não, beleza Pelo menos eu falava que dava uns pegs numa mina do ensino médio Já você inventava umas paradas de chupacabra Eu me lembro da sua namorada imaginária Você até se beliscou no pescoço pra parecer com um chupão No entanto, eu já ouvi mais de uma história de terror lá na área rural Todo tipo de coisa Assassinato em massa E panacas, egomaníacos querendo chamar a atenção Pode então olhar na casa daquele moleque Talvez olhando por lá ou encontremos preso em um poço ou algo assim Eu não sei porquê, mas toda vez que damos esses rolês malucos A gente acaba saindo machucado Eu ainda me lembro do nosso rolê no lixão Não seja covardão, Toby Certeza que a gente vai ganhar alguma recompensa se a gente achar alguma pista Eu tenho certeza que eu vou me arrepender disso Mas beleza, eu tô dentro Ok, a gente faz o que você quiser Mas antes, deixa eu dar um pau no Scraper aqui no jogo Ah, vai rolar um minigamezinho que dá hora Tá, pra gente vencer, precisa fazer dois gols aqui no Pong Minha pecinha se mexe muito rápido Não, ah, mentira Arre, fiz um gol, boa Precidi só mais um agora Calma Isso, boa Gol, vencemos Chama, safado Ganhei Bom trabalho, mané Fica feliz Lembra que você ganhou uma Mas eu já ganhei 3.972 de você 3.972? Caramba, eu levei uma sova mesmo Parada de ônibus Sete horas para o eclipse Ô, Murray Tu tá mancando? Você já tá careca de saber que uma perna minha é menor que a outra, palhaço Sério? Achava que era só para me meter o louco e faltar na educação física Igual o Toby e sua asma Eu realmente tenho asma, tonto Quer dizer que a minha vida sempre foi uma grande mentira? Ah, que da hora, galera Agora eu tô controlando os 3 adolescentes ao mesmo tempo E eu ainda posso trocar entre eles se eu quiser Ó, tem um papel aqui no ponto de ônibus Alguém aqui consegue ler esses itinerários? Alguém aqui consegue ler no geral? Ah, tem um quebra-cabeça aqui no itinerário do ônibus Para eu poder montar Ah, a gente tem que girar essa peça Esse aqui, esse botão gira essa Esse botão gira essa Beleza, juntamos aqui Ah, a gente tem que montar o itinerário do ônibus Provavelmente só assim a gente consegue chamar o ônibus que a gente quer Ah, os outros caras da escola apareceram aqui também, ó Valeu, rapaziada Tá todo mundo reunido agora Ô, Toby Onde é que você foi, cara? Eu acho que você tá encrencado O professor Crisales fez um alvoroço Quando viu que você não voltava para a sala Ah, que se dane-me As notas estão todas ferradas mesmo Certeza que eu vou ficar fazendo recuperação nas férias Ótimo Você não precisa mais inventar desculpa para faltar Bora para o lago amanhã Oi, Ellie Ei, oi Hum, tô sentindo cheiro de interesse romântico, hein Como você tá, ô boneco de Olinda? Professores estão perguntando de mim e o Murray Eles fingem que vocês nem existem Nem sequer chamam o nome de vocês na chamada mais Ah, então eles abandonaram a escola? Esse moleque maluco As carteiras de vocês estão lá Tão vazias, tadinhas Mas por que vocês estão aqui no ponto? Vocês vão dar um rolê por acaso? Vamos sim Quer colar com a gente para uma caçada? Ou mais precisamente, uma caçada de moleque perdido? Souberam do moleque que desapareceu também, né? Você tá falando do moleque que foi devorado por zumbis famintos? Então, vocês vão colar ou não? Qual é, galera? Não me deixe sozinho com esses dois burrão Eu preciso de gente normal junto comigo também Vamos lá, cara Eu tô ligado que você vai ficar assistindo TV o dia inteiro É, o pirralho perdido precisa da gente Área rural de Moth Lake Seis horas para o eclipse Então a rapaziada da escola tá toda reunida Cinco aborrecentes completamente tapados E eram pra roça em busca de encontrar o Cameron Aquele garotinho que tá desaparecido E olha que da hora Eu posso a qualquer hora trocar o adolescente que eu tô controlando Cada um deles tem uma habilidade especial Como, por exemplo, o Bruno sabe correr A L é boa em dedução O Scrapper é um completo inútil O Murray sabe escalar E o Tobi é forte Ô, Tobi Então você podia ter sentado a porrada no valentão da escola, hein? Vamos contar caminho por aquele celeiro Já tem um cara com a espingarda aqui Ô, parceirinho Não atira não, pelo amor de Deus E mais um passo Que você vai bater no portão de São Pedro, meu amigo Tá pega Vamos lá matar a nossa Assim que a gente é o que a gente come Ele deve adorar, jegue assado Que? Que papo é esse de jegue assado? Certeza que ele adora E aí? O que a gente faz agora? Nós vamos passar pelo celeiro de novo? Certo? Sem chance É, se o homem não vai deixar a gente passar pela propriedade dele Nós vamos ter que dar meia volta Cuidado! Tem uma cerca elétrica aí Relaxa Nem é tão perigosa assim Não, não é não Vou ser só eletrocultado de graça Lógico que é, cara Meu primo morreu numa dessas Numa cerca elétrica? Atrela não Nem primo ele tem Só tem maluco nesse jogo Eu não quero ser eletrocultado Tá, então vamos passar com muito cuidado A gente provavelmente pode mexer esse bloco de feno É, dá Como eu imaginava Dá pra ver a eletricidade saindo do cabo Então é melhor a gente não chegar aqui perto Tá, mas como que eu vou passar aqui agora? Vou fazer o seguinte A habilidade especial da L É a dedução Ah, agora apareceram várias setas no mapa Tá, a gente tem uma seta no bloco de feno Tem uma seta no milharal Ainda tem uma seta nesse gerador aqui Ah, eu tenho que desligar o gerador Porque ele tá gerando eletricidade pra cerca Tá, mas como que esse bloco de feno vai me ajudar? Ah, é só fazer isso? É sério mesmo? Aí a galera passa pela parte com a eletricidade? Não, mas aqui eu não consigo avançar Ah, eu tenho que ir pelo milharal É pro que tá atrás do cenário Tem uma passagem aqui Deixa que eu vou Eu acho que eu tenho uma ideia de como desligar o gerador Ah, ok Vamos trocar então pro Murray E eu vou passar Ah, beleza Como o Murray, ele é bom em escalada Ele também é bom de passar debaixo da cerca É, agora a gente consegue passar aqui por trás, tá vendo? Onde tá o gerador? O que ele vai fazer? Ele fez xixi no gerador! Pelo menos vai estragar mesmo O que a gente tá fazendo aqui, galera? Eu tô com medo Aquele tiozão vai atirar na gente De boa A gente só tem que ficar bem quieto Então a gente conseguiu entrar no celeiro Olha quem tá ali na porta É o Lazareno com a espingarda E ele entrou aqui dentro Tá, a gente pode continuar Não, não, não Volta, volta, volta Calma, calma, calma Vai, vai, vai Acho que aqui a gente pode agachar, né? Pra ele não ver a gente Boa E aí a gente vem E passa Ah, eu acho que tem que deixar o meu personagem Nessa caixa que é mais alta E aí o cara não vai ver a gente E aí eu tenho que fazer a mesma coisa Pra cada um dos personagens Então vem aqui Agacha Vem gatinhando E a gente deixa o outro personagem aqui Agora vamos levar o tapadão do Scrapper Cuidado Abaixa Vai, vai, Scrapper Não estraga tudo Não estraga tudo Boa Agora vem Agora é a vez da L Só agachar Trazê-la pra cá E por último É só fazer a mesma coisa com o Bruno Boa Todo mundo se escondeu Atrás dessa caixa Tá todo mundo aqui Vamos nessa Pelo menos a gente conseguiu Passar pelo celeiro Tem dois caipiras aqui agora Ah, bom dia Dia processo também Eu posso perguntar pra ele Continua interrogatório Ah, o poço Que o Cameron caiu E olha só quem está aqui Se não é o Lazaren do espantar e do tinhoso O Kendas tá exatamente aqui Opa, opa, opa Vamos vir aqui primeiro Ó o bonequinho do cachorro bilho aqui, ó A gente pode pegar ele Ah, não dá pra pegar Infelizmente Então vamos fazer o seguinte Vamos vir aqui no poço Esse poço é tenso, cara Tipo, muito tenso mesmo Lógico É um lugar linear Como qualquer outro Mano O que essa mina tá falando? Aí eu vou ter que concordar com o Scraper Você não tá se sentindo desconfortável também? Olha só pra ele Scraper dá a cara do desconforto Aí tem ele cutucando o nariz Alguns lugares possuem uma energia estranha Eles fazem você se sentir como se você estivesse em linear de outra dimensão Sei bem como é isso Que parada da hora, cara Eu me pergunto quantas pessoas já jogaram moedas aqui Acho que vou fazer um pedido Não era pra isso não, Murray Foco no moleque perdido Moedas? Vai, Murray Pulei no balde que eu te levo lá pra baixo Olha isso, cara O cara é interessado no dinheiro que pode ter lá embaixo Olha Tem umas pegadas em direção ao poço Vem, vem, Scraper Eu não vou nisso aí não, cara Eu tô com medo Vamos lá, momozinho Aquelas moedas dá pra comprar uma pá de tubaína Algum grandão deixou essas pegadas, cara Foi tu, senhor espantalho? Ah, mas como você acertou o Toby Credo, que medo dele Bicho feio do cão Os corvos devem ter pesadelos com isso aí Não só os corvos Não só os corvos Vamos lá, Murray Vamos descer pelas moedas, cara Tem um boneco de pano ali do outro lado E se for do moleque? É do moleque, mano Vai lá pegar Oi Tem alguém aí embaixo? Sim Eu tô conseguindo ver sua calça toda cagada, Murray Pô, mas esse Scraper é um tapado mesmo E agora você sabe como tu fede Pior que a minha calça Ei, garotinho Consegue ouvir a gente? Só pra deixar claro A gente só veio por causa do moleque desaparecido E não pela Samara Gostei da referência, hein? Aposto que você tá cagando pras moedas agora, né bundão? É, meio que me perdeu a vontade de beber tubaína Ah, mas o que é aquele símbolo ali no poço? Eu acho que é o brasão da família Eggs Provavelmente é o poço deles Família Eggs? A família Eggs é uma das famílias fundadoras da cidade Junto com os Larvai, Cocum e os Imago Peraí Eggs é o ovo em inglês Larvai lembra larva Cocum é casulo em inglês Ovo, larva, casulo Quem passa por esses processos de evolução? Exatamente A mariposa ou moth em inglês Que é justamente o nome do lugar que eles estão E o nome desse jogo Tem coisa me cheirando ruim aí, hein? Eu nunca ia saber esses sobrenomes de playboy Eu moro na quebrada De onde eu venho, todo mundo tem sobrenome de traficante Meu Deus do céu Esse scraper é louco, mano Ah, sei lá, galera Essas pegadas podem ser de um chupacabra Ah, quer saber? Vocês ficam aí, né? A discussão de vocês Enquanto isso, eu vou fazer um xixi naquelas árvores Tá querendo me dizer que agora o Murray tá sozinho E ele veio só da mijadolinha no meio das árvores Ah, mas vai acontecer coisa ruim já já Alô? Tem alguém aí? Oh, Murray Esse ponto aqui da floresta já não é o suficiente Você dá o seu xixizinho, não? Aê, finalmente Fica aí Murray, meu querido Meu Deus, eu quase fiz xixi nos pés Murray Quantas vezes eu já falei pra você Não ficar brincando com o seu piu-piu Pode parar com isso agora, scraper Eu tô vendo a sua sombra daqui Porque você nunca vem visitar a vovó, Murray Mano, eu tô te falando Pode parar com essa babaquice Tô indo aí te encontrar, meu querido Scraper É você E encadar a benção pra vovó Olha lá, olha lá O que que eu falei? Pra que que foi dar uma mijadola no mato? Maluco do céu Pareceu um monstro bizonho com a cabeça da avó do Murray Isso que eu chamo de uma mijadola traumática Apareceu mais um daqueles minigames esquisitos Tá, agora eu acho que a gente tá de novo naquele minigame Que a gente fez mais cedo Tá, eu posso mexer uma peça aqui embaixo Tem uns cabos aqui em cima E uns ganchos segurando essa placa Ah, eu posso tirar os ganchos, tá vendo? Aí agora eu posso tirar essa peça Tá, a gente tem umas setinhas pra cá Uma seta pra cá E essa placa se mexe Isso aqui faz o quê? Tá, ela faz a placa se mexer também Ah, parece uma placa de energia Eu tô conectando os cabos E sai um pouco de eletricidade, tá vendo? Tá, o que que eu faço com isso? Eu não sei Ah, se eu apertar esse botãozinho aqui do meio Acende uma luzinha verde Então provavelmente a gente tem que acender essas cinco luzes verdes Aí se eu trouxer pra cá Aperto o botão Ligo a segunda A gente vem pra cá, liga a próxima Ah, não, as luzes se apagaram Então tem uma sequência certa que a gente tem que ativar energia Primeiro é do lado direito Depois do lado esquerdo Ao que tudo indica A terceira vez é esquerdo de novo Aí agora deve ser direito Acertei, falta só mais uma Direito ou esquerdo, galera? Vamos de esquerdo de novo Aê! Acertei, era esquerdo mesmo Ah, mano Quem que é isso que tá aparecendo aqui agora? É a véia? É a avó do Murray? Eu não sei Todos nós temos os nossos fantasmas pessoais Cabe a cada um de nós lidarmos com a nossa culpa Essa mensagem do Toby sobre cada um ter os seus fantasmas pessoais Pode indicar que a figura que apareceu no minigame do Murray Pode ser a avó dele E como vocês viram na floresta Fantasma macabro da avó dele Reclamou que ele não ia visitar ela Então talvez esse seja um sentimento de culpa que o Murray carrega Tá, mas vamos continuar a história Eita, Murray Tá todo mijado, cara Não deu pra segurar, não? Não é xixi, cara É água das folhas Aham Elas deram uma mijada em você Sei Mas esse Scrapper também é um chato, viu? Você tá bem, Murray? Você viu alguma coisa ruim? Esse lugar Ele tá me fazendo até alucinações Não se preocupe Eu tô aqui por você Melhor Todos nós estamos Hum, é ali Gente, achei a casa do moleque É aquela lá, ó Como conseguiu ver assim? Usou algum óculos, fundo de garrafa Me achando com cara de nerdola, cara Eu trouxe binóculos Deixa eu ver Tá, você pode usar, mas cuidado Ele se chama Olhos de Águia E eu quero de volta Prazer em conhecê-lo, Olhos de Águia Já, já eu te devolvo eles Qual que é a casa que eu tenho que olhar a cara? Uma que tem umas roupas no varal Tá, roupa no varal Aqui não tem nenhuma roupa Que que é isso? Que susto do caramba, bicho Roupa, roupa, roupa Ah, eu acho que já sei qual casa que é Sério? Porque eu não vi nenhuma casa com roupa no varal Scrapper Você tá olhando pra um celeiro, cara O Scrapper é muito burro Realmente Ele tava olhando pra um celeiro esse tempo todo Vamos continuar indo pro lado Roupa no varal Roupa no varal Achei! Tem um varal nessa casa aqui, ó Eu acho que eu achei a casa Tem um pessoal na porta Parece ser testemunhos de Jeová Ou alguma coisa assim Não são testemunhos de Jeová Dá pra ver o sorriso do imundo do Clifford Daqui de longe Peraí, Clifford? A gente já viu esse nome antes? Ah, o nome dele tinha aparecido naquela carta estranha Que o Cameron encontrou na cozinha Falando que o filho adotivo da família Tinha sido escolhido pela sua marca Na primeira vez que eu li a carta Apareceu um assunto totalmente sem pé nem cabeça Mas agora com o desaparecimento dessa criança Essa história de marca tá começando a ficar estranha, hein? Os Clifford são os diretores do orfanato O que eles tão fazendo? Querem trocar de criança? Descarte seu bebê feio e adote um novo Sei lá, talvez o garoto era adotado Ao que tudo indica pela carta da cozinha De fato, o Cameron era adotado Aquela gente é perigosa Eu aposto que tão por trás do desaparecimento do moleque Pouco tempo depois Eles estão lá dentro A gente tem que descobrir o que eles estavam conversando Tá, então a gente chegou na casa do Cameron E aqui é o primeiro lugar pra gente poder caçar a pista Sobre o desaparecimento dele Ah, isso mesmo, ó A varandinha aqui A varandinha onde aquele tinhoso ficou olhando pra gente Com aqueles olhos vermelhos gigantescos Ó, tem uma janela aberta aqui, hein? Será que dá pra bisbilhotar alguma coisa lá dentro? Não, dá não Ó, bater na porta de entrada não deve ser uma boa ideia Tem uma outra janela pra cá Do lado de trás agora Ah, eu consigo dar uma olhada aqui dentro, hein? Ah, deu, galera Caramba, apareceu uma véia Marissa? É você? Nossa, apareceu uma véia na cadeira de rodas Ah, olá, minhas senhoras A gente vai achar o seu netinho, viu? Pode contar com a gente Não chama a polícia não, pelo amor de Deus Boa tarde, senhora Viemos aqui pra checar a sua conta de água Nossos registros informaram que houve pagamento duplicado Bela saída, Scraper O sol nunca mais vai brilhar Melhor recolher as roupas do varal É, o tempo tá feio Mas eu acho que não vai chover O sol nunca mais vai brilhar Melhor recolher as roupas do varal Vixe, tá caduca Ah, senhora, eu acabei de ver na previsão do tempo Não se preocupa, não vai chover hoje O sol nunca mais vai brilhar Já entendemos E lá vai a véia repetindo tudo de novo Como que a gente vai fazer pra tirar ela do caminho? Ué, o que você sugere? Que a gente mate a véia? Não, Scraper, não é pra tanto, né? Pelo amor de Deus É que seria uma boa ação pra comunidade Já deve ter recebido uns 40 anos de aposentadoria Esse Scraper é um sem noção Não, animal A gente vai encontrar outro jeito de entrar dentro da casa Vamos dar uma vasculhada nesse varal Dá pra mexer nesse aqui, hein? Ah, não, 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 não Ele tá fazendo xixi Ah, não, ele tá fazendo uma sombra com a mão no varal branco É sério mesmo, Scraper? Isso era a hora? Vamos continuar vindo aqui pra direita Dá pra vir pra cá Ah, esse aqui é um milharal Que o Cameron correu no início do jogo? Parece ser, hein? Se bem que aqui tem um celeiro Não tinha antes Dá pra empurrar algum desses fênus? Dá Beleza, a gente empurra pra cá E aí a gente vai alcançar essa janela aqui E falando em escalar É a vez do Murray entrar em cena Que ele é o cara que escala da turma E consegue vir pela janela A janela tá fechada Mas dá pra ver uma cesta que poderia ser usada Dá pra recolher as roupas dela Ah, a gente vai ajudar a véia a recolher a roupa, então Tá, mas como que a gente vai abrir essa janela, então? Ah, já sei Já tô vendo que tem uma rachadurazinha Bem aqui na parede, tá vendo? É só a gente pegar esse bloco de feno Dá pra gente empurrar esse bloco de feno? Dá, boa Tem uma rachadura aqui, tá vendo? Não precisa de alguns músculos aqui Eu sou muito fracote pra abrir essa fenda O mais forte da galera É o espinhudo do Toby Vamos selecionar ele Vai lá, Toby Arregaça a madeira podre, filho Essas tábuas estão soltas Se alguém puxar elas eu consigo entrar Nossa senhora, ó O Toby é cabuloso mesmo, filho E o Scrapper entrou Será que é ele que vai ver uma alucinação agora? Ah, isso aqui não é um celeiro não É meio que um armazém da fazenda Bom, tem um cesto bem aqui Vamos pegar ele Cesto de lavanderia E agora é só dar o fora Meu Deus Quase que a instante caiu na cabeça do Scrapper Mano, eu quase caguei nas calças depois dessa Ai, ó O pesadelo do Scrapper É um cachorro, um lobo, sei lá O que que é isso, cara? Ray, socorro! Dessa vez, a gente tá no pesadelo do Scrapper Vamos ver como é que a gente vai resolver esse enigma Tem um parafuso aqui que a gente pode tirar Aí tira esse Tira esse Tira esse Essa tábua desmonta Aqui a gente tem algumas manivelas Que elas giram a tauba do meio Tá, será que a gente tem que levar essa tábua pra algum ponto específico? Ó, eu nem sei o que aconteceu, mas deu certo E apareceu a sombra do lobo que atacou a gente Você já se sentiu angustiado sem saber o porquê? Às vezes enterramos traumas em nosso âmago Para esquecermos que um dia existiram As nossas sombras podem ressurgir do nosso subconsciente sem qualquer aviso Ray, sou uma alma vinda do futuro Venho alertá-lo sobre um terrível acontecimento que virá em breve Você vai ficar careca Ah, ah, ah Essa foi boa, hein, Scrapper Não, essa realmente foi boa, Scrapper Vocês perceberam que a alucinação de lobo que atacou o Scrapper É a mesma sombra que apareceu no lençol branco do varal? É, eu acho que uma hora ou outra a gente vai ter que passar pelos terrores de cada um dos personagens Mas o importante agora é que a gente tem o cesto da lavanderia E a gente pode colher todas as roupas do varal pra agradar a véia Aí, véia, pronto As roupas tá tudo tiradas do varal Podemos passar agora? Senhora, já recolhi toda a sua roupa pra que não tome chuva Obrigada, meu jovenzinho Espera aqui, vou trazer um pedaço de bolo para você Boa, conseguimos uma desculpa pra poder entrar na casa Mal posso esperar, bolinho de mofo com dentadura Aquela senhora me chamou de jovenzinho Relaxa, ela me chamou de Marissa É? A véia tá, ó Haha, Marissa Tá aí seu novo apelido, cara Só o Murray e eu que vamos entrar Se não, vamos pegar todos nós Boa ideia, leva ele pra moquear uns troços de valor lá dentro Olha, vamos ficar em silêncio, ok? A gente não quer chamar atenção Então agora nós estamos controlando o Bruno Tá, então vamos andar bem na moralzinha pra não chamar atenção de ninguém Dá pra sair da cozinha? Não, não dá Na verdade, a única coisa interagível é a cadeira de rodas da véia Ué, pera aí Se a cadeira de rodas tá aqui Onde é que a véia foi parar? Marissa, eu te falei pra esperar lá fora Essa véia? Ah não, ah não O que vai acontecer agora? Véia? Nossa, ela tá ali pra cima de mim com a faca Meu Deus Murray tá fora daqui O que eu faço, o que eu faço, o que eu faço? A véia tá me perseguindo com a faca Saiu da cozinha Mas cadê o Murray? O Murray ficou na cozinha Ah, minha nossa senhora A véia é uma louca Não, ela apareceu aqui Nossa, eu tô lascado Sai, 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 sai Ah, ela vai me matar Ela vai me matar Sai, véia, sai, véia, sai A véia matou Dá pra fazer alguma coisa com essa cadeira aqui? Ah, eu tenho que colocar a cadeira na porta pra emperrar ela Isso E agora, pra onde é que eu vou? Dá pra vir pra cá A véia apareceu de novo Ah, o Murray Ela matou o Murray Quem mandou aquele abestado ficar dentro da cozinha? Tinha que ter fugido comigo Tá, eu tive uma ideia Vamos pegar a cadeira Coloca ela aqui na porta Eu posso trocar com o Murray? Posso Vai, vai Boa, foi O que foi, Murray? Cala a boca e fecha a porta agora Rápido Ah, tem uma cadeira aqui fora, ó Pega a cadeira Rápido Fecha a porta Boa Conseguimos Conseguimos, graças a Deus Dá só um segundinho Porque a véia com a faca na mão Quase arrancou meu coração pela boca agora O que aconteceu com vocês lá dentro? A velha maluca Ela quis me esfaquear ainda Cortou meu braço Oxi A velha conseguiu te machugar E você tá numa cadeira de rodas? Falando que seria uma boa ação pra comunidade Matar a véia Alguém manja algo que simule morte natural? Você consegue andar, Bruno? Nossa, é verdade, galera Bruno tá todo sujo de sangue Por causa da facada que ele levou da véia Quem que é essa véia, afinal? Será que ela é a avó do garotinho Cameron? Por que que ela tava toda tacada com a faca na mão Querendo matar os moleques? Essa véia tá completamente lelé da cuca Agora eu tenho a opção de deixar o Bruno descansar Porque ele levou uma facada Ou fazer o Bruno andar Se a gente fosse fugir daqui A gente teria que forçar o Bruno a andar Mas como a gente ainda quer investigar a casa Pra entender o que aconteceu com o moleque É melhor a gente deixar o Bruno descansar Olha, deita aqui que eu vou procurar alguma coisa Pra te ajudar nessa ferida, tá? Sério que os caras voltaram pra dentro da casa? Cadê a véia agora? Será que ela tá trancada nessa cozinha aqui? Até tem uma chave aqui em cima Mas vão abrir essa porta não, pelo amor de Deus Estamos novamente dentro da casa do Cameron Porcaria de caixa de biscoito Ah, é uma caixa de costura É isso que pode ajudar o Bruno, hein? Vai costurar a pele do Bruno? Dá isso pra cá Você é muito burro, não vai saber costurar ele Ops Tô falando Abobado Não acredito que as agulhas caíram no ralo Eu não acredito que o Scraper derrubou a caixa de costura Mas quando você pensa que ele não consegue ser mais idiota Ele vai lá e se supera Dá pra pegar a caixa, hein Murray? Eu não alcanço Precisaria de dedos longos e finos Alguém aí tem alguma coisa final pra gente poder pegar essa caixa? Será que o jogo quer que eu utilize a Ellie? Que ainda falta ela vivenciar o próprio pesadelo, né? Vamos ver se agora vai Seus dedos de lombriga finalmente nos ajudou em alguma coisa, hein? Vamos lá, galera A gente tem que costurar a ferida do Bruno Você faz isso, Ellie? Ai, meu Deus Eu não sei se eu vou conseguir Eu tenho medo dessas coisas Eu acho que eu vou ter até um ataque de pânico A gente pode encorajar ela ou provocar ela Pô, mas a gente é amigo E a gente não é um idiota igual ao Scrap Então vamos encorajar ela Eu sei que você consegue, Ellie Tu é habilidosa em artesanato Sério? Que eu vou ter que passar pra um minigame de costura de pele agora? Vou fazer isso Tá Fechei Fechei Passa aqui Passa aqui Passa aqui Passa aqui Ok, isso foi fácil Obrigado Você fez um excelente trabalho Vamos logo, galera A gente já perdeu muito tempo E nós estamos de volta dentro da casa Aqui tem uma porta Dá pra abrir ela Essa porta tem uma maçaneta vermelha Não me parece muito convidativo Posso que eles estriparam pessoas lá embaixo Obrigado por agregar na conversa, Scrap Será que a gente dá uma olhada? Ah, eu posso checar o porão ou não Uai, vamos checar Nossa senhora Péssima ideia Volta, galera Muito escuro Mas eu acho que eu consigo ver alguma coisa Ah, todo mundo Tá fora daqui O que? O que? Meu Deus Não se preocupa, Toby Foi só sua imaginação Ah, então esse bicho extremamente macabro Foi só uma alucinação do Toby Na verdade, ninguém viu esse monstro Menos mal Eu acho que a gente precisa se separar Vou subir as escadas Vou checar os cômodos lá em cima Vocês ficam aqui E dão uma checada geral, beleza? Tentem descobrir mais sobre o garoto Tá, agora a gente tá controlando todos os meninos que tão aqui embaixo Dá pra averiguar essa espada na parede, hein? Tá, a gente conseguiu um pedaço de espada Ou seja Se a véia maluca aparecer de novo Eu vou Tchim Pô, mas aquele moleque morava numa mansão Olha o tamanho disso aqui A gente pegou mais uma espada Pô, dá pra pegar todas as espadas que tão na parede dessa sala? Pô, aí vai dar uma espada pra cada um Bom demais Scrapper O que você tá fazendo? Só emparelhando as fotos de acordo com a idade do câmera Vê seja um dispositivo pra uma porta secreta Nem diria que esse cara conseguiria ter um pouco de cérebro pra pensar Scrapper, por favor Pare de mexer nisso aí, cara Cara, é que nem no Dentures and Demons Confia no pai Dentures and Demons Que é um outro jogo dessa empresa Mano, você tá gastando muito tempo jogando joguinho em panaca Deixa que eu arrumo de volta Cuidado Boa, Scrapper Quebrou todas as fotos, moleque Como tu é um vacilão, cara Eu espero que ninguém tenha ouvido todo esse barulho Não se preocupa Tenho certeza que eles vão pensar que é a velha doida Marissa, é você Ah não, é a velha mesmo Olha Tem mais fotos dentro das molduras que você quebrou São cinco crianças E eles tem mais crianças nessa casa? Por que eles os deixaram nas molduras atrás das fotos do Cameron? Devem ter os deserdados por se recusarem a casar com seus primos Você sabe como é as coisas por aqui Cameron Pode não ser a única criança desaparecida Mas a única que tá nos jornais Tenho certeza que o ofanato já desapareceu com mais crianças Mas realmente é muito bizarro Um porta-retrato do menino Cameron Ter cinco outras fotos atrás da dele De outras cinco crianças É, tem um mistério muito bizonho aqui, viu? E tem um armário também Esse imóvel realmente tá me parecendo um puzzle Posso ver ou você vai me encher o saco de novo? Vai lá, mano Abre aí Talvez muquearemos uns talheres de prata Ô Murray, para de ficar pensando em roubar os outros São cinco cabeças Cada uma tem um buraco Ah, peraí, cinco cabeças Cada um tem um buraco Lembra que a gente conseguiu coletar cinco espadas na outra sala? E se a gente tiver que encaixar nesses buracos Essas espadas aqui? Ah, é isso mesmo Mas qual espada a gente encaixa em qual buraco? Tá, então aqui a gente tem O tal armário que a gente tá tentando abrir Nós temos formas geométricas E as cinco espadas aqui em cima Ah, eu acho que eu sei como resolver esse puzzle Olha pra base do armário Tem uns designs diferentes Que são basicamente os mesmos formatos da base de cada espada Então primeiro aqui, ó A gente tem três saídas com bolinhas Que é exatamente igual a espada roxa Então ela vem aqui na ponta A próxima é essa aqui E de acordo com as figuras Tá igual agora Agora é só a gente descer tudo? Foi? Ah, dependendo da altura da espada A lâmina sobe ou desce, tá vendo? Mas será que a gente quer que a lâmina suba ou desça? Deve ser descer, né? Pra liberar a trava Então, ó, vamos mexendo a espada Pra lâmina e descendo Ó, desceu mais um pouco Vamos ver essa aqui Aí, ó, desceu Foi? Bom, ó Conseguimos E tem uns papel aqui dentro Ah, só tem um monte de receitas e exames médicos aqui dentro Parece que o câmera não tava nada bem de saúde Olha Uma carta remetente pelo orfanato Se a marca aparecer Entra em contato comigo imediatamente Olha aí a marca sendo mencionada de novo Você tá bem, Brunão? Bruno? Ah, o pesadelo do Bruno Bruno, vai dormir Você é muito novinho pra se encrencar, cara Dante Por favor, cara Não vai, não Não se preocupe comigo Vai dormir Ah, o Bruno morava no orfanato, então? Dante Então, o pesadelo do Bruno É relação a algum amigo ou irmão da época do orfanato Chamado Dante E agora a gente vem pro puzzle dele Ó, tira o parafuso Mas pera Ah, ficou verde A gente tem que mexer, na verdade, esse parafuso até ficar verde Pronto E pronto Foi Tirar a tauba Agora nós podemos mexer isso aqui Beleza E tem uns parafusos aqui Tá, beleza Agora o enigma tá completo Tá, a gente pode mexer Essa alavanca Deu certo e eu nem sei porquê E apareceu um papel com a sombra desse tal de Dante Ansiedade é como um fantasma que nos persegue por toda parte Uma presença invisível Mas que percebemos constantemente Às vezes, se esconde e permanece em silêncio Até mesmo por algum tempo Então, baixamos a guarda E achamos que ela se foi E é aí que ela ataca Toda vez Ele tá tendo pesadelos Temos que tirar daqui antes que alguém nos veja Enquanto isso Agora a gente tá controlando a Ellie Pra provavelmente ver qual é o pesadelo dela Nossa senhora Vamos, Ellie Nada disso é real Ok, eu acho que já sei qual que é o pesadelo dela Tem que chegar até a porta sem fazer barulho Será que é melhor ir agachado? Que vai fazer menos barulho, né? Devagar, devagar Você sabia exatamente o que aconteceria Desde o momento que você o adotou Exatamente o que aconteceu com os irmãos dele Por que você estava o escondendo? Nós não estamos escondendo ele, Clifford Alguém deve ter o pego Então por que vocês não estavam de olho nele? Estávamos dormindo Tudo isso é estressante demais Portanto começamos a tomar soníferos O eclipse está próximo Você sabe o que vai acontecer se o escolhido não aparecer logo? Peraí Então Cameron esse tempo todo é algum tipo de escolhido? Tem algum relacionamento com o eclipse que tá vindo? Clifford, tem alguém atrás da porta Ah, droga Malditos moleques Temos que garantir que eles não saibam de nada Vamos voltar para o orfanato? Não há necessidade Green está lá para manter os bisbilhoteiros longe Melhor ir procurar o escolhido já Eu cuido do velho mago Tudo que ele sabe está deixando perigoso demais Pouco tempo depois E aí Brunão, você se sente melhor? Ah, eu estou sim Eu desmaiei porque eu perdi um pouco de sangue Mas agora eu já estou bem Aquele cara com aquela freira Eram macabros demais Falavam como se pertencesse a uma sociedade secreta Ou sei lá Estavam falando sobre o Cameron e do eclipse ao mesmo tempo Qual que é a conexão disso tudo? Vocês ouviram que eles disseram que coordena um orfanato? Sim, o Clifford e a irmã Adele Mais conhecidos como Imundo e Irmã Morte São porcos sádicos Eles atormentam e torturam a maioria dos órfãos Algumas crianças até desapareceram Assim, do nada Na calada da noite Nossa, deve ser horrível crescer em um orfanato Ainda mais vivendo com um psicopata como o Clifford Com certeza não melhora em nada A gente sempre teve medo de tudo que tinha lá dentro Medo dos instrutores Medo do que estava escondido no escuro E até mesmo atrás das portas Também, medo da marca O que de achos é essa tal de marca, caçamba? Da marca? Quando você estava mal A gente encontrou uma carta vindo do orfanato Mencionando uma suposta marca Mas a gente não entendeu porcaria nenhuma, é claro Mas afinal, o que é essa marca aí? Eu não sei o suficiente Mas eu sei onde a gente pode procurar respostas A gente precisa ir no orfanato Há um segredo enterrado naquelas paredes Orfanato Sun Home Cinco horas para o apocalipse Então, a gente está agora no orfanato Que é onde tanto o Bruno como o Cameron já viveram E é aqui que está a chave De todas as macabris que estão rolando nessa cidade Vambora E o tiozinho careca passando ali atrás, vocês viram? Olha lá, ó Crevo Será que esse que é o tal do Grimm? Droga O jardinheiro Grimm está vigiando o pátio É, ele é o tal do Grimm Vou procurar uma pá Vocês vão procurar alguma coisa útil Credo, que coisa esquisita Baixa Ele vai ficar paradão aí? Sério? Não, ele vira a cabeça da forma mais macabra possível Mas é lógico que o careca do orfanato tinha que ser um grande esquisitão A ideia é a gente ficar atrás das caixas Esperar ele torcer a cabeça para trás E aí a gente vai Bora, 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 bora Corre, abaixa Seu carecudinho vai me pegar Ah não, ele apareceu Tá, é melhor a gente ficar aqui embaixo por enquanto Corre, abaixa Fica aí, véi Você não vem pra cima de mim não, seu maluco Ah, ele está atrás da árvore Como é que eu vou saber se ele virou a cabeça ou não? Aí, vazamos Boa Será que o carecudo vai me perseguir ainda? Tomara que não Ó, aqui no meio do matagal Tem um baú O que tem um baú no meio do mato? Eu sei lá Vamos abrir Eu acho que eu não consigo abrir isso só com as mãos Tá, aqui do lado tem uma pá Vamos pegar ela Ué, eu não ia usar pra abrir o baú não? Tá bom então, né? Irmãozinho, pode me fazer um favor? Não me chame de irmãozinho Você não é um de nós Nossa, mas que lapada na cara, hein? Mas é claro que eu sou um de vocês Então me prova Eu vejo que você está com um velho livro de charadas Eu me lembro todas as respostas Vamos ver o que sabe então Riqueza da criança, pobreza do idoso Ah, essa é fácil Tempo? Da hora, mano Tem que escolher a cartinha relacionada a tempo Será que é essa ampulheta aqui? Ah não, tem que pegar outras cartas, eu acho Que sejam relacionadas a tempo A gente tem esse relógio também O começo e o fim O que você foi e o que você se tornará Ah, fácil Aqui a gente tem uma carta de bebê Posso escolher ela E agora eu pego a carta do idoso aqui embaixo Escrava da luz e ser Onde não há luz e nem ser Nossa, mas essa eu não entendi não Pô, eu escolheria primeiramente a mariposa Que a mariposa ela está sempre rondando a luz Então ela seria escrava da luz E agora onde não há luz e nem ser Será que é esse círculo escuro aqui? Como se fosse uma lua? Será que foi? Ah não, eu errei Não era essa Porque voltaram todas as cartas Riqueza da criança, pobreza do idoso Então é tempo de novo O começo e o fim O que você foi e o que você se tornará Bebê e velho Escrava da luz e ser Onde não há luz e nem ser Ah, agora que eu reparei uma parada, galera Tem o símbolo de um caixão aqui também E se ao invés de eu pegar a carta do idoso Eu pegar a carta do bebê Dando significado do início da vida E o caixão significando a morte É realmente o fim E querendo ou não O idoso, ele não necessariamente representa o fim Só um último estágio de vida Mas não o fim em si Agora será que é o do vazio que eu escolhi? Ah, agora foi Era isso mesmo, acertei Ok, acho que você pode ter sido um de nós Mas parece que você foi adotado por uma boa família Eu jamais deixarei de ser um de vocês Adotado ou não Tudo bem, eu vou te ajudar O que você precisa? Ah, eu acho que já sei Você quer que façamos alguma coisa com o Green, certo? Exatamente Eu posso pedir pra entrar ou dividir com o Orphan um segredo Pô, divide com o Orphan um segredo Também quero saber Adoro uma fofoca boa, filho Olha, dá uma olhada na grade de ventilação no dormitório Sei lá, de repente meu pacote de fogos de artifício ainda está escondido lá Deixa comigo Boa sorte, irmão Você acha que ele vai ajudar? É o que a gente vai ver Mas que diabos é isso? Remes imundos Vocês vão pagar por isso Vão pagar muito caro Muito, muito caro O velho não vai bater nas crianças, vai? Nós sempre apanhávamos Nada de novo Mas pelo menos o moleque ajudou a gente de verdade E agora, como ele soltou os fogos de artifício pra chamar a atenção do Green O jardim tá livre pra gente perambular A gente tem que cavar esse local aqui Ah é, eu tinha conseguido uma pá Nem tava lembrando disso Tá, então vamos vir aqui no inventário Selecionar a pá E meter esse cavucado na terra Caraca, mano, o cara tinha uma sacola preta? O que são essas coisas? Como você sabia que tava aqui? Você que guardou aqui embaixo? Não Só que, tipo, eu havia visto o Green Escutei algumas coisas aqui há 10 anos atrás Tava indo atrás o meu irmão e outras crianças do orfanato Ah, então Dante era irmão dele Orfanato Sam some 10 anos para o eclipse Por favor, não vá Não se preocupa comigo Vai dormir Fui atrás deles por algum tempo Mas então o Green apareceu e tive que voltar correndo pra que ele não me achasse Não sei o que aconteceu depois disso Não sei se o Green achou eles Ou conseguiram fugir pra longe Então, peraí Depois desse momento O Bruno nunca mais viu o irmão dele na vida? Pô, por isso então que o Dante é o maior pesadelo dele Ele deve morrer de saudade do próprio irmão Era muito pequeno Talvez eles conseguiram fugir da cidade Fico me perguntando isso desde então Só sei que nunca mais houver notícia daquelas 5 crianças depois daquela noite Peraí Então foram exatamente 5 crianças que desapareceram? Também não foram 5 crianças que estavam atrás da foto do Cameron? Ah, tô começando a fazer as conexão, hein Então esses sacos são deles? Exatamente Aparentemente o Green escondeu essas coisas por um bom tempo Mesmo depois daquela noite Eu fiquei sabendo que nenhum deles foi adotado Especialmente o meu irmão Poxa, eu sinto muito o Bruno Tá tudo bem, já faz muito tempo Mas leiam aqui Instruções para o reconhecimento da marca A marca possui uma forma de mariposa pigmentada na pele Ah, então esse tempo todo a grande marca Era só uma tatuagem de mariposa? O documento foi assinado por um tal de Jeremiah Imago Provavelmente foi o diretor do orfanato antes do Clifford Jeremiah Imago? Esse sobrenome Imago Não é uma das famílias fundadoras dessa cidade? Mago? Ele também era mágico? Imago, cara Não Mago Jeremiah Imago? Não é aquele velho que vive perto do lago? Como é que você sabe disso? Todo mundo conhece o seu Imago É um velho biruta que vive na ilhazinha no lago tenebrecente Direto ele sai nadando pelado por lá Mesmo no inverno Fiquei sabendo que ele também cria mariposas E não fala com ninguém Sendo uma pessoa que adora mariposas Talvez ele seja a pessoa ideal pra gente perguntar sobre a marca Ou uma pessoa certa de ser um psicopata Relaxa, Ellie Ele é só um velhote Tá, mas o que a gente faz com esses documentos? A gente vir pra polícia Finalmente alguém com bom senso Liga pra polícia, caramba Olha, vamos só colocar tudo de volta onde tava, ok? Não tem por que a gente ir pra polícia Eu acho até mais perigoso, na verdade O Clifford é irmão do delegado Eu tenho certeza que no final Ninguém vai se importar com aquelas crianças O povo de Moth Lake sempre se sente bem Quando alguém tá mais miserável do que eles mesmos Lago tenebrecente Três horas para o eclipse O tempo tá tão feio, né? Desse jeito nem vai dar pra ver o eclipse Não se preocupa Já já clareia Ei, aquela ali não é a Alba sentada? Pera aí A Alba não é a lourinha do colégio? Ah, então eu vou controlar o Toby aqui agora Moleque é gamadão nela? Tá aqui no lago sozinha? Ou será que o namorado valentão dela tá aqui também? Ah, ela tá sozinha, rapaziada Oi Oi, gente Olá, Alba Você tá bem? Eu acho que eu e o Corey terminamos Ih, o Toby vai soltar foguete, hein? Mas Você tá bem? Sim Nem de eu estar grávida Ninguém irá querer me namorar de novo Caraca, mano A Alba tá grávida do valentão Que bizarro Ellie Já que você é uma garota Vai lá e ajuda ela Não é culpa sua O Corey é um babaque Você sabe disso Eu achava que eu poderia mudá-lo Mas agora Não sei se é mais possível Eu sinto muito, meu bem Pessoas más nunca mudam Não se preocupe Você encontrará a pessoa certa Mais cedo do que imagina Sei lá Eu acho que eu joguei a minha vida Na lata de lixo Pra ser sincera A gente pode ignorar Ou confortar ela Pô, a menina tá sofrendo, caça Vamos confortar ela, né? Alba, você sempre poderá contar comigo Eu... Vai, Tobi Fala que você ama ela Mentira, não fala não Isso é um péssimo momento Olha só Tem um dogão inteirinho aqui no lixo Ô, Scrapper Quebrou o momento Que nojo, Scrapper Lá com isso aí, cara Poxa, mas tá todo montadinho, cara Eu te compro um depois, seu porcão Na hora que o moleque ia se declarar Olha a pataquada que o Scrapper faz Ah, quer se juntar com a gente, Alba? A gente vai ter que andar muito Eu acho que não A gente só tem que ir na ilhota Lá do lago Teremos que nadar, então Estamos fora da estação E não vai ter nenhum barco por lá Ah, olha que da hora, rapaziada A Alba foi adicionada ao nosso grupo E a habilidade dela é ser extremamente ágil Ó, tem um barco aqui Vai tá com um rombo gigantesco na madeira Rapaziada, não entra nessa jossa, não Senão esse barco ia virar Titanic Tem um barco aqui, mas tá todo ferrado Mais fácil a gente ir com um barco de papel Do que isso aí Ô, Murray Você não gosta de mexer com marcenaria Ou umas paradas assim? É, talvez se o motor tiver bom Dá pra reparar o assoalho Com algumas ferramentas certas E umas tábuas Dá pra resolver Então a gente vai ter que encontrar Madeira, martelo, prego, escambau todo No meio de um lado Ah, isso vai dar super certo sim, viu? Ó, vamos vir pra cá Gente, escuta Uma porta estranha aqui Mas tá trancada E não tem maçaneta Esse escudo É da família Larvai Hein? Família Larvai Te perguntou? Hahaha Eu não aguento mais o Scrap Nossa, você é sempre tão maduro, Scrap Scrap, para com isso, cara É Scrap Você não tem nada de útil pra falar? Cara, só a boca A gente tem que tomar cuidado também Que bem aqui na frente Parece ter uma armadilha de urso Será que é uma armadilha de urso? Ah, pelo menos ela não fechou na gente Ah, não Retiro o que eu disse Papo, coitado, o Tobi Levou uma dentada na canela Impressão minha Ou ali no fundo a gente tem uma casa abandonada? Ah, mas não vem coisa boa disso, viu? Vamos continuar indo pra direita Ah, a gente chegou Na cabana do tal véio Aqui parece ter a porta pra um porão Talvez as ferramentas estejam aí dentro, hein? Tá, mas como que a gente vai conseguir entrar? Algum de vocês tem um grampo de cabelo? Eu tenho Também tô usando calcinha se quiser Eu tenho um Você não vai tentar forçar a fechadura com isso, né? Pô, minha filha Mas é claro que vai ser exatamente isso Forçar a fechadura? Imagina Ah, que da hora, galera Vai ter um minigamezinho aqui Pra eu poder abrir a porta com um grampo de cabelo Tô controlando o labirinto ou a mariposa? Eu não sei Tá, provavelmente tem que levar ela até a luz Então é só eu vim aqui Traz pra cá, traz pra cá, pra cá, pra cá Vai virando Sobe É isso aqui Foi? Deu certo Abrimos a casa Tá, vamos dar uma explorada Tem uma tesoura Uma chave de fenda Ah, galera É impressão minha Ou tem uma pessoa Olhando pra gente Do lado de fora da casa Nossa, tamo lascar Tá, mas antes da gente ver Quem que tá olhando pra gente Vamos vasculhar mais Cara, tem chave de fenda Talhadeira Tem uns armários que eu não posso vasculhar Essa casa não tem porcaria nenhuma Tem uma parada em cima dessa caixa aqui Ah, conseguimos uma serra Beleza Podemos pegar madeira agora Alguém trancou a gente aqui dentro Ah, eu falei Era o malucão que tava na janela Vocês acham que quem trancou a gente aqui Tá com más intenções? Imagina Deve ser alguém que adora Dar uma trancadinha Nas portas alheias Tentem forçar lá pra abrir Aham Valeu pela sugestão Acho que a gente não tinha pensado nisso antes Meu Deus E essa fumaça preta Botaram fogo na cabana? Ah, meu Deus do céu Não, não Tão tentando matar os moleques Que fumaça é essa? Meu Deus A gente vai ficar sem ar aqui dentro Deixa a gente sair Maluco A gente precisa sair daqui urgentemente Será que dá pra empurrar essa caixa? Dá, 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 dá Bora, 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 bora Bora, rapaziada Ah, não Não, não, não A porta tá emperrada Deu certo Não acredito que alguém tentou matar a gente Quem que tentou fazer isso? E por que que fariam? Será que foi aquele tal de Clifford, de Lazarento? Mano, vão dar o Ford aqui urgentemente Olha, talvez tenha gasolina nesse carro A gente pode usar pro barco Nossa, mas esse pusca aqui tá completamente podre Não sei se é impressão minha Mas parece que tem alguma coisa aqui em cima, tá vendo? Só que tem umas caixas bloqueando o caminho Ah, já sei Lembra que o Murray pode escalar? A gente vem aqui Só trazer essa caixa pra cá E aí agora a gente consegue escalar Ah, eu não sei porque tem uma árvore no meio Mas tá, a gente conseguiu um tanque de gasolina Agora a gente tem que tentar pegar a gasolina do fuscão Tá, vamos abrir nosso inventário Pegar o galão Murray, fala Sei lá, mas eu tenho a impressão que você manja exatamente como faz pra extrair gasolina Com uma mangueira Claro, Bruno O Murray é um ladrãozinho do caramba Ele rouba até gasolina Aí você suga o ar pela mangueira O ar sopra pela mangueira Pô, é lógico que tem que sugar, né? Eca, cara, que nojo Com gosto de gasolina na boca Bom, nós chegamos no lago de novo Ah, que barulho é esse? Nossa! Que isso, velho? Que é uma árvore sem mais nem menos? De onde veio isso, caramba? Não é a primeira vez hoje que alguma coisa despenca na gente É, não é a primeira vez que cago nas calças Formação demais, Scrapper Você tá bem, Ellie? Tô, é só um machucadinho Ellie, o negócio no seu cabelo Aqui Era só uma folha Eu convenientemente tenho uma serra É como se eu tivesse desmatado a floresta Mas a gente já conseguiu uma boa quantidade de madeira Tá, agora a gente tem um minigame de serrar madeira Só a gente partir aqui no meio Ah, não, tem que ficar no formato certinho, tá vendo? Ah, a gente pode girar a madeira também Então, pera aí Tem que girar assim, talvez Vamos ver se vai Ó, serramos Acho que vai dar certo Ah, não deu Ficou muito grande Pô, não entendi agora não, hein Pra gente ficar igualzinho Ah, agora foi Deu certo Agora a gente tem que girar pro outro lado Assim, talvez Vamos ver se vai Foi Deu certo Agora é uma madeira reta Mais fácil de todas Então só partir aqui Sem girar Agora É uma diagonal Mas ela não é tão pontiaguda, né? Agora é só chuchar as madeiras no buraco Tem algum jeito certo de encaixar isso aqui? Aí, ó Tampei Tá bom, tá não? Ah, tem um buraquinho aqui, ó É, ó Tá tampado Não tá pronto, não? Ah, mas eu sou um burro também Dá pra ver que tem a sombra De qual madeira que eu tenho que colocar Em volta do buraco Então, essa madeira vem aqui A retinha vem aqui Essa vem aqui E por último, essa vem aqui Foi Barco consertado Estão prontos pra se afogarem? Ó, o barcão ficou top, hein? Parece até aquelas lanchas de velhote rico Nem ferrando a gente vai conseguir chegar na ilhota com isso aí Ó, eles tão indo, hein? A ilhota do velho que nada pelado no lago Quando é que vocês vão me contar o motivo dessa nossa aventura toda? Ah, é? A Alba não sabe de nada ainda, né? Agora Tudo começou quando uma criança desapareceu Nós viemos pra cá falar com o velhote doido da ilha do lado É meio do notador e excitante ao mesmo tempo O que vocês vão fazer quando a escola acabar? Nossa, ela mudou o papo sem mais nem menos Ah, é uma boa pergunta Têm procurado algum trabalho, mas sem muita sorte Se o Murray conseguir algum trabalho, como tu vai fazer da vida, Scrap? Vai viver na casa da árvore, vai bater as botas? Venderei fotos dos meus mamilos gordos Aí ninguém vai precisar trabalhar aqui Ah, eu vou pra faculdade Tentei mandar meu histórico escolar pra muitas Mas não sei se alguma universidade vai me aceitar Também queria ir pra faculdade Mas nem ferrando que eu passarei no vestibular Você ouviu o que o professor de história disse pra mim? Não escuta ele, eu sei que você consegue E você? O que você vai fazer, Bruno? Ah, não sei que tipo de profissão gostaria de ter Mas sei que adoraria viajar Tem que fugir de Moth Lake pra então tentar ser feliz em um lugar decente E você, Alba? O que você quer fazer? Ah, eu gostaria de fazer uma faculdade veterinária Tenho muita sorte que meus pais irão me ajudar com o bebê Você vai arrasar, eu tenho certeza disso Gado! Caraca! Essa é a casa do lago? Casa gigantesca, filho Olha, tem até um jardim de vidro Uma estufona gigantesca Cheia das mariposas pra variar Olha aqui uma estufa Só pode ser onde o Imago cuida das suas mariposas Eca! Eu odeio mariposas Elas me dão arrepios Cara, por que alguém criaria mariposas? Eles vendem insetos com pedigree? É, Scrapper Com certeza Eu apresento pra vocês uma mariposa golden retriever Mano, o cara é ricaço, velho Porque a casa é gigantesca Tá toda mal cuidada Tá, mas ela é enorme E aí, rapaziada A gente simplesmente bate na porta Seu Imago Alguém em casa Mariposa-san Tu tá aqui? Esse casarão tá todo destroçado Que é bem mais arrumadinho do que a casa do Murray Tá vendo? Que não tem cachorro sarrando a gente um nos outros E comendo porcaria Será que o Scrapper não consegue tirar um segundo pra falar algo que presta? Eu esperava encontrar alguma chave debaixo do carpete Mas não tem nada Então como que a gente vai entrar? A gente tem que resolver mais puzzles aleatórios Nem nos joguinhos de aventura? Que tal a gente quebrar a janela? Boa ideia, vândalo Só tenta pra tu ver, seu vândalo Deixa eu ir pro escalador profissional aqui Tem uma janela aberta bem lá em cima Cuidado, Murray Relaxa, o moleque é brabo pulando os muros Que que é isso, bicho? Tá, eu tenho que escalar Mas tem umas mãos gigantes que querem me pegar Você tá doido? E tem um bebê cabeçudo esquisito Andando pra lá e pra cá na varanda Olha isso, tem uma mão Mano, o que tá acontecendo? Tá, eu não consigo subir daqui Então eu tenho que vir pra cá Ah, entendi Cara, por que tem essa mão gigantesca? Qual que é o sentido disso? Será que é uma representação da ansiedade? É um vaso na cabeça do moleque Calma, calma Ah, velho, como é que eu fujo dessa mão? Ó, tem uma bebidinha aqui Vamos pegar Ó, lavei a mão, lavei a mão Mano, é impossível eu desviar dela Ela é muito rápida Tá, aqui tem uma caixa Aí eu trago ela pra cá Olha lá, lavei a mão Ah, mano, como é que eu vou desviar da mão? Não dá tempo, caramba Sobe, sobe, sobe Vai, moleque, sobe Ah, eu vou morrer, eu vou morrer Pô, essa mão tá me irritando Corre, 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 corre Que a janela tá bem aqui Vai Oi Sejam bem-vindos à minha humilde mansão Casaco da hora, pai É tão mojento que parece de perna de garanha Casaco? Nossa senhora Caraca, mano, era poeira isso aí? Tá doido? Estamos dentro da casa do velho mago Ok, tamo no segundo andar Eu consegui achar um livro Aqui tem um baú Mas ele tá trancado Onde que eu vou colocar esse livro que eu acabei de achar? Pra ver se eu acho alguma coisa aqui Aparentemente não tem nada também Ah, tem mais corredor aqui embaixo Ah Olha a estante aqui, rapaziada Tá faltando exatamente um livro preto Eu aposto que essa estante É uma passagem secreta Quer ver? Não, na verdade tem um enigma aqui Tá, a gente tem que montar um quebra-cabeça, certo? Ó, aqui já montei Ah, é uma mariposa Já deu pra perceber Joga pra cá Joga esse aqui pra cá Depois esse aqui pra cá E agora troca esses dois Foi Mariposa Deve ser alguma coisa Ah, essa estante se mexeu? Falei que era uma passagem secreta Caraca Olha essa galeria de obras de arte Falei que esse cara tava nadando na grana Uau E tem um caravajo em casa Aposto que tem uma passagem secreta atrás disso Passagem secreta para o porão Sistema de segurança alternativo contra roubo de cuecas e parafernálias Ó, Scrapper Você é um gato, mas não é transparente Aí ele chamou ele de gato? Será que foi na ironia? Gato? Gato com varíola severa Sai da frente Ah, agora sim Essa doeu, fi Vamos continuar andando pela galeria Tá São vários interruptores diferentes Cada um com desenhos também diferentes Credo Tem um desenho do tinhoso aqui E a gente provavelmente tem que acertar o desenho certo Pra acender as seis luzes Mas onde será que estão as dicas do desenho certo? Por algum motivo Eu posso ver a pintura do caravajo Meu irmão Se você tem uma pintura do caravajo na sua própria casa Eu não sei se é muito rico Ou se você tá cometendo um crime Começar a vir nesse último interruptor A gente tem um círculo de pedras Uma árvore Uma flor morrendo E um arbusto Bom, atrás a pintura parece ter uma árvore aqui Posso estar forçando a barra também, né? Aqui ó, tem uma árvore Puxa a alavanca Não é que ligou a luz? Eu acho que é isso mesmo Da hora, velho Aqui a gente tem um anjo Um demônio Um demônio pior ainda E a morte Ah, tem um anjo bem aqui ó Dá pra ver as asas dele Aí se eu vier aqui Selecionar o anjo Boa, acendeu a luzinha O problema é que a luz anterior Ela apagou Mas eu acho que eu sei porquê Personagem que pressionar o botão Tem que ficar onde tá o botão Ou seja Eu vou precisar trocar de personagem Pra cada um dos botões que tiver Agora a gente vai controlar o scrapper Vamos ver as opções A gente tem uma igreja Uma torre do sino Um castelo Uma casa Eu acho que era um castelo Será que eu acertei? Acertei de primeira Boa Agora vamos de L Nós temos que parecer um feiticeiro Um guerreiro Um outro feiticeiro E um homem com a faca Ah, um com a faca Tava tentando matar o outro Puxa a alavanca Que é esse aqui Aí acertamos Agora é o Bruno Velho, que puzzle da hora Nós temos uma cabra Cavalo Vaca Ou ovelha Vou voltar no quadro Porque eu tô em dúvida Se era uma cabra ou uma ovelha Ah, é uma cabra Bem aqui ó Então a gente seleciona a cabra Puxa a alavanca Foi Agora por último A gente pega a alba Vamos para o último interruptor Aqui a gente tem uma adaga Uma espada A faca E outra espada Eu acho que era só uma faca comum mesmo É isso? Aí, foi Todas as luzes acenderam E revelou uma passagem secreta Atrás do Caravaggio Ô, minigamezinho da hora, viu? Vamos continuar andando Aí tem alguém sentado ali Ah, seu Imago O senhor tá bem? Mano, o que é isso aqui? Mas é claro que tá Eu tenho certeza que alguém que se esconde Em um porão protegido Por passagem secreta Tá suça na vida Ah, seu Imago Espero que já já vai sair umas mariposas Através dos globos oculares dele Ai, cala a boca Ah, seu Imago Você tá dormindo? Mano, isso aqui é pra ser um ser humano? Nossa, é um véio mesmo! As bestas partiram O sol se foi Agora a beleza reivindicará a sua refeição Ele tá possuído ou alguma coisa assim? Ah, deve ser como a profecia Beleza reivindicará a sua refeição? Tipo galinhas assaltando o KFC? Ha, ha, ha! Muito bom, Scraper! Calem a boca, esterco! Parece ter sido privado de sabedoria humana Nossa, mas o véio ofendeu, hein? É o quê, tio? Eu acho que ele acabou de te chamar de burro Eu já gostei dele Quem são vocês? O que vocês estão fazendo na minha casa? Ah, desculpa Somos seus vizinhos Íamos pegar a bola de volta Por acaso ela teria atravessado a sua janela? Esse Scraper é um fanfarrão mesmo, viu? Seu Imago Não queríamos assustar o senhor A gente tá aqui pra aprender mais sobre a marca E sobre os órfãos desaparecidos Pobres crianças Deus tenha misericórdia Essa cidade é amaldiçoada As famílias fundadoras foram amaldiçoadas Estamos todos amaldiçoados Começando pelo senhor, né? O que aconteceu? A casa! A casa tá pegando fogo! Ah, que maravilha Botaram fogo na casa Vão matar o véio Você quer que eu desapareça do seu caminho, Clayford? Meu filho não foi o suficiente? Corram! Eu carrego o senhor Vai, 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 vai pra lá Onde é que eu vou, caçamba? Vai, vai, vai Leva um véio, leva um véio Pressiona a seta Boa Vaza Vai de novo Bora, 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 bora Que isso, hein, Brunão? Tá mandando bem demais, meu parceiro Fugindo do incêndio segurando um idoso de 80 anos Maluco Haja bíceps, viu? Ih, apareceu mais um minigame agora Tá, a gente tem duas caixas Tem cinco luzes ligadas Ah, eu posso ligar essas luzes aqui, ó Será que tem uma sequência exata? Ah, piscou aqui, ó Ah, dá pra ver umas luzes piscando aqui, ó Rapidinho Beleza, uma foi Ah, mas não prestei atenção, não E agora? Ah, eu errei Voltou tudo? Não, foi Beleza, aqui, 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 aqui Foi! Não tenho tantas esperanças, meu jovem Nada irá salvá-los quando for a hora Em breve, tudo ao nosso redor será cinza Seremaia, a gente precisa de respostas O que é essa tal marca? Vai embora, garoto Nós temos que sair daqui Os policiais e os bombeiros estão vindo pra cá Caraca, mano, botaram fogo na casa do homem Nossa, velho Estão tentando matar geral Eu espero que o velhinho esteja bem Que catasso, hein? Impressão minha ou a água tá mudando de cor? Lago Tenebrecente Dois anos para o eclipse Oxi, sem mais nem menos A gente tentou no flashback? Tá ficando cansado, Fred? Quer um empurrãozinho? Eu é que vou empurrar essa sua cara feia, cara Ah, o tal do Fred Que apareceu no pesadelo do Toby Bem-vindo ao lago Tenebrecente Tenebrecente? Tipo, tenebroso? Aqui diz O leito do lago é rico em sodalita Uma pedra capaz de mudar de cor Dependendo da luz Basicamente, o lago muda de cor Ah, da hora Será que esse garoto na cadeira de rodas É um irmão do Toby? Bom, eles chegaram no lago Olha só, cara A água tem cor de arco-íris Puta, essa luz tá me deixando meio tonto É, é luz pra caramba mesmo É um lago de Chernobyl, só pode Olha, tem um peixe no balde O que deixaram aqui? Oi, gente Nossa, a água apareceu no lago Ei, olá, Alba Esse aqui é meu irmão, o Fred Ah, então o Fred era irmão do Toby Prazer em conhecê-lo, Fred O prazer é meu Olha só o que a gente achou Que tal a gente cozinhar esse peixe? Que tal a gente libertar ele e devolver pro lago? Esqueci de mencionar A Alba é vegana Se a gente não fizer o que ela quer Teremos uma palestra do quão horríveis nós somos com os animais Vegana? Quando eu nasci, eu era um vegetal Olha só Nossa, que piada pesada, hein Não liga pra ele Ele adora deixar as pessoas desconfortáveis Ah, com a Léo, nem falei nada demais Ai, tá ficando tarde Era pra eu ter voltado pra casa já Eu perderei o retorno do peixinho para o lago Portanto, eu confio em vocês, hein Foi um prazer enorme conhecê-lo, Fred Imagina, você é um amor, Alba Até mais Vejo você na escola, Toby Tchau, Alba Tá vendo? Você deixou a menina desconfortável Você tá apaixonado por ela, né? Ah, esse Fred sacou tudo Aí, o Toby pode admitir ou se fingir de bobo Ele vai admitir pro irmão dele Não precisa responder Dá pra perceber de longe Eu espero que não tenha conquistado a gatinha com todo o meu charme Oh, tá fazendo o que aqui? Ferreiro rochê Ih, olha quem que apareceu Tá levando o seu namorado pra dar um passeio no lago? Namorado não é? É meu irmão? Eu posso escolher ir pra casa ou brigar? Pô, eu tô com meu irmão cadeirante, cara Eu vou pra casa Onde você acha que você tá indo? Me responda quando eu estiver falando com você, moleque Lago Tenebrecente Duas horas para o eclipse As bestas partiram O sol se foi Agora a beleza reivindicará a sua refeição O que vocês acharam da profecia do seu Imago? Ah, deixa eu pensar Acredito que seja um misterioso caso de um velho caduco Verdade Mas de fato, os animais escaparam E o eclipse é hoje à noite Sim, certo Os animais fugiram ontem à noite E todo mundo sabe do eclipse há meses Qualquer um pode inventar uma profecia dessas E o que vocês acham que é a tal beleza? Se for uma invasão de gostosas Deixa as mais altas pra mim Impressão minha Ou essa rapaziada Acabou de chegar no cemitério Gente Chegamos no cemitério Talvez possamos encontrar informações Sobre a família Imago Em algum monumento por aqui É uma boa ideia Principalmente porque os fúmulos das famílias fundadoras No topo de uma colina De lá, dá pra ter uma visão perfeita do eclipse Mas se o tempo estiver uma porcaria Que diferença faz? De qualquer forma Seria melhor evitar o cemitério durante algum eclipse Aí que sejamos amaldiçoados por isso Não é uma maldição, mané É uma profecia Agora anda, scrap Beleza Poderemos discutir se foi uma profecia Ou uma maldição Quando estivermos estraçalhando uma horda de zumbis Portão tá trancado E aí, o que a gente faz? Qual é o grande objetivo da profecia? O que vai acontecer com a cidade de Moth Lake Quando o eclipse começar? É o que vamos descobrir No próximo e último episódio De Moth Lake E aí, o que vai acontecer com a cidade de Moth Lake? E aí, o que vai acontecer com a cidade de Moth Lake?